Obsessão alcoólica na visão espírita. De que adianta você tirar o vício do corpo, do sangue, do seu filho ou do seu pai, drogado com cocaína, maconha ou álcool, que é o caso, se você não tira dele os obsessores espirituais que bebem com ele? Ele vai sair lá do lugar de tratamento e vai voltar. Porque o obsessor fica, bebe, bebe, bebe. Infelizmente, muitas pessoas estão viciadas. É um problema que acaba com a família. É um quadro, espiritualmente falando, assustador de vampirismo. Na medicina ainda se discute muito, na psicoterapia, sobre a tese de obsessão espiritual. A medicina já começou, viu? Ninguém é bobo não, hein? Mas há discordâncias, lógico. Já as pesquisas parapsicológicas ao redor do mundo revelam, sim, a realidade da obsessão. Ou seja, a influência mental entre os seres humanos e as pessoas desencarnadas. Mas quem são esses espíritos vampirescos que atacam os seres humanos? São os que já foram e, consequentemente, eram viciados em álcool. Porém, agora estão em um plano espiritual inferior, no umbral. Aqui mesmo, no planeta Terra, buscam incessantemente seus tragos. Eles não podem beber, cara, mas eles sentem o cheiro e ficam bêbados. Infelizmente, eles ficam no ouvido do cara. O cara já está para baixo. Vai beber, vai beber. Existe caso de subjugação que ele já entra dentro da mente. Aí, nego, aí precisa de muito tratamento. Portanto, o alcoolismo é uma doença, pois o cérebro não possui mais a capacidade de decidir quando ou não vai beber. E é lógico que ele já está na mão do defunto, né? Consequência devastadora, o fígado para, câncer, perda de memória, concentração, coordenação motora, melancolia, depressão, acidente de trânsito matando gente adoidada, perda de emprego, separação conjugal, violência doméstica. A pessoa que bebe é doente. Mudança de hábitos. A abstinência de uma bebida é terrível, coitados. Buscar o A.A., cultivar oração, salmo 6690, utilizar os recursos, os passes energéticos, centro espírita toda semana, leituras de livros, os salmos que eu acabei de dizer, médicos, terapeutas. Vou repetir. Estudo do evangelho. Sim! Virar evangélico. Sim! Por que não? Aquela coisa de rezar a Bíblia, aquilo entra numa hipnose espiritual, a pessoa, o defunto foge. Eu não estou brincando, não. Eu não estou falando aqui de gente louco, fanático. Mas eu sou a favor. Melhor, sou a favor. Melhor fanático religioso do que alcoólatra. Nós estamos aqui para poder ajudar. A água energizada do Dr. Bezerra. Veja no meu site. Beijo! E aí o o o o o